Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus agora no Evangelho de Lucas, capítulo 2, e leremos do verso 1º até o verso 7º. Lucas, capítulo 2, de 1 a 7. O nascimento de Jesus Cristo, meu objetivo nesta manhã, iniciando já uma série de pregações sobre o Natal, estamos em dezembro, 1º domingo de dezembro, meu objetivo é falar a respeito da providência de Deus, no nascimento do Seu Filho, fazer algumas aplicações para nós. Lucas, capítulo 2, de 1 a 7. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do Império para recenciar-se. Este, o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, à cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Meus queridos, aqui temos o registro de Lucas, das circunstâncias que cercaram o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evento que nós comemoramos tradicionalmente durante o mês de dezembro, particularmente lembrando do dia 25 de dezembro, que é a data atribuída ao nascimento de Jesus. Aqui Lucas nos diz que o imperador César Augusto resolveu baixar uma lei, obrigando todos a se recenciarem, todos do império. Está aí dos versos de 1 a 3. E por conta desse decreto, José e Maria são obrigados a ir da cidade deles de Belém, desculpa, são obrigados a ir até Belém, que era a terra natal de José. Não sabemos se foi lá que José nasceu ou se seus pais eram de lá, mas de qualquer forma, o recenseamento era para ser feito na cidade onde a pessoa estava lotada, ou por nascimento ou por tradição familiar. E nos diz ainda Lucas, nos versos de 5 a 7, que feita a viagem, chegaram na cidade e a cidade estava lotada. E não tinha lugar na estrebaria, desculpa, não tinha lugar na hospedaria. Aqui no original, Lucas destaca, coloca um artigo definido antes da estalagem, hospedaria, indicando que já era um lugar conhecido. Tipo assim, nós vamos para a Goiânia, você vai para onde? Ah, eu vou lá para o hotel. Todo mundo já sabe o que hotel era. Então é mais ou menos isso que Lucas está dizendo aqui, era um lugar bem conhecido. Mas não tinha lugar para eles. E nos diz aí, nos versos 6 e 7, que eles foram socorridos num estábulo, onde finalmente ela deu à luz o seu filho primogênito, o filho de Deus. Meus irmãos, é um relato sucinto, é um relato breve, não tem muitos detalhes, mas é evidente que embora Lucas não diga de maneira muito clara, ele está mostrando como Deus estava guiando as circunstâncias, os acontecimentos e os eventos, para que seu filho Jesus Cristo, nascesse naquela pobre e humilde vila de Belém. E aqui nós estamos diante de uma das doutrinas mais preciosas e queridas para nós da Bíblia, que nós chamamos da providência de Deus. A providência de Deus é a maneira sábia, justa, frequentemente misteriosa, pela qual Deus dispõe e dirige todas as coisas, os acontecimentos, até as ações de suas criaturas, para o louvor da sua glória e para a realização dos seus planos. Nós estamos diante aqui do poder de Deus para guiar o curso da história de tal maneira que tudo o que acontece contribui para os planos que Ele traçou desde a eternidade. Esse é o Deus em quem nós cremos, esse é o Deus a quem nós adoramos nesta manhã e é a sua providência que nós lembramos quando percebemos como o nascimento do seu filho aconteceu. Eu queria destacar três pontos aqui sobre a providência de Deus e depois fazer algumas aplicações para nós. O primeiro é que Deus governa todos os acontecimentos e faz com que tudo ocorra de acordo com a realização dos seus propósitos. Os profetas de Israel, 600, 700 anos antes desse episódio aqui, haviam antecipado a chegada do Messias, aquele que haveria de ser o ungido de Deus, o salvador do mundo. Por exemplo, o profeta Miqueias, no capítulo 5, verso 2 do seu livro, escreveu, E tu, Belém, Efrata, essa Belém aqui é a mesma onde José e Maria vão e lá nasce Jesus. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, era uma cidadezinha tão pequena que o profeta diz assim, quase que não dá para contar a você, Belém, é quando nós fazemos o levantamento de todas as cidades de Judá, porque é tão pequenininha, sabe aquelas cidades pequenininhas que nem aparecem no mapa do GPS? Então, era Belém de Judá. Então, o profeta diz, tu és tão pequenininha que nem aparece no mapa, mas de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Há um contraste aqui, óbvio, no que o profeta está dizendo. Perceba, aquele que há de reinar em Israel, ele seria rei, cujas origens são desde os tempos antigos, está falando da divindade daquele que haveria de reinar em Israel, porque as suas origens são antiquíssimas, são desde a eternidade. Esse ser poderoso, essa pessoa divina, cheia de autoridade, ia nascer numa cidade que mal cabia no mapa. Isso o profeta tinha dito, parecia absurdo, não combina com a figura do ungido de Deus, do rei de Israel, o salvador do mundo. A gente esperaria que ele nascesse na capital, Jerusalém. Mas o profeta está dizendo que ele ia nascer numa vila, desconhecida. Tome, por exemplo, a profecia de Isaías, no capítulo 53, versos 2 e 3. também falando sobre o Messias, Isaías diz, porque ele foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. A figura que o profeta está usando aqui é dos desertos da Judéia, quando depois de um tempo de chuva, algumas raízes brotam e produzem uma planta e suas folhas, é chamado de renovo. Então, ele diz que o surgimento do Messias seria como uma planta no meio do deserto, uma raiz seca que de repente começa a brotar. Não tinha aparência nem formosura, aquelas raízes eram tortas, retorcidas, não era uma planta bonita como, por exemplo, uma rosa ou um jasmim ou coisa parecida. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Não era uma coisa que agradasse aos olhos. Ou seja, ele está usando essa figura do renovo para dizer que o Messias não seria uma pessoa de aparência atrativa ou de formosura. Como ele diz em seguida, ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso. O profeta está também se referindo àquele mesmo ungido que Miqués diz. Só que a sua aparência, o seu estado, a sua condição na qual ele veio o mundo era de alguém que é humilde, aparentemente desapercebido, alguém que não chama a atenção, em outras palavras, a origem humilde do Messias, o local do seu nascimento, a sua condição em que ele nasce de pobre e desprezado, os profetas haviam anunciado cerca de 600 a 700 anos antes. e como é que Deus de repente cumpre tudo isso através do decreto de um imperador pagão que nem acreditava em Deus, que nem sabia dessas profecias, que não tinha a menor ideia na hora que ele pegou a caneta e fez o decreto, que ele estava daquela maneira cumprindo o que Deus havia determinado 600 e 700 anos antes de acontecer. o que eu estou dizendo aqui é que Deus governa os acontecimentos, Deus atua nas circunstâncias de tal maneira que a sua vontade sempre é realizada e de maneira misteriosa que nem sempre entendemos, compreendemos e às vezes nem queremos aceitar, mas Deus faz com que tudo colabore para o fim que ele determinou, mesmo que as pessoas não saibam, não creiam, não acreditam, mas de uma forma misteriosa Deus conduz o rumo da história, por isso que nós não acreditamos em sorte, não acreditamos em azar, não acreditamos em destino, embora tenha crente que consulte horóscopo, o que é que os astros estão dizendo como se os astros controlassem o destino da humanidade, astro não controla coisa nenhuma, as pessoas acreditam em azar, às vezes a gente até brinca dizendo assim, puxa, mas que azar, não é? Mas isso na boca de um crente é só linguagem, é só uma expressão, porque de verdade se ele é crente ele não acredita que as coisas acontecem por acaso, ou que existem forças misteriosas do bem e do mal que às vezes dá certo para um e às vezes dá errado para outro, nós não acreditamos nisso, esse negócio de destino, um destino cego assim que vai, não importa o que você faça, as coisas sempre vão dar errados para você, a pessoa que já nasce ou outro que já nasce como uma estrela, que tudo que ele faz dá certo, são todas concepções pagães, não tem nada a ver com o cristianismo, o cristianismo é a respeito de um Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, onisciente, onipotente, onipresente, que desde a eternidade planejou e decretou tudo o que há, isso de uma forma sábia, justa e boa, nós podemos não entender os planos de Deus e muito menos a maneira como ele conduz as circunstâncias, porque nesse mundo existem tragédias, existe dor, existe doença, existe perda de entes queridos, filhos que morrem, violência brutal dos seres humanos, nenhuma dessas coisas escapa ao plano de Deus e no dia dele, no tempo dele haverá de fazer justiça e juízo a todos, o que nos interessa aqui nesse primeiro ponto é saber que o universo não é um trem desgovernado, que a história não caminha feito um animal que foi solto do seu lugar e está perdido no mato e não sabe para onde vai, há um Deus cujo pulso poderoso segura as rédeas da história e dos acontecimentos e guia tudo de acordo com o seu querer e a sua vontade e o bom é saber que ele nos ama e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quando nós temos consciência disso a vida adquire uma outra perspectiva, nós podemos não entender mas se nós confiamos nesse Deus então nós podemos olhar para as circunstâncias e louvar a Deus quaisquer que elas sejam. Segundo ponto que eu quero destacar aqui que é naturalmente um desdobramento do primeiro é que nesse governo da história e das circunstâncias Deus dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos às vezes nós olhamos para o mundo para a história para os acontecimentos e ficamos impressionados com o poder que determinados indivíduos adquiriram durante a história e nós às vezes tememos diante destes homens do poder que eles têm para nos fazer o mal para nos oprimir mas quem de fato conhece a Bíblia e o Deus que ela nos revela não teme diante de autoridade alguma de homem nenhum temor humano é uma coisa que não deveria haver no nosso coração temer os nossos semelhantes porque há um acima deles que governa até o mais poderoso dos nossos inimigos quem era César Augusto capítulo 2 verso 1 foi publicado um decreto de César Augusto César Augusto foi o primeiro e provavelmente o maior imperador de Roma ele viveu no ano 31 antes de Cristo e morreu no ano 14 quando Jesus teria 14 anos se a nossa cronologia está correta ele foi o imperador tão poderoso que deram a ele o título de Augustus que significa exaltado a culpa não é minha é do meu pai ok no ano 27 antes de Cristo o Senado Romano lhe deu esse título por causa da glória do seu governo do poder que ele tinha ele acabou as guerras que haviam nas províncias conquistadas e estabeleceu o que ficou conhecido como a Pax Romana havia paz em todo o território do Império Romano embora é claro aquela paz fosse imposta por força dos exércitos romanos mas além de um grande conquistador militar ele foi também um grande desenvolvedor da literatura da arquitetura e das artes nesse período a literatura floresceu dentro do Império Romano se valorizava o trabalho das escolas de filosofia dos artistas é desse período que vem muitas daquelas imagens esculpidas daquelas esculturas bonitas que nós apreciamos aquelas obras de arte antiquíssimas e esse homem que era o homem mais poderoso do Império um dia nós vamos ver daqui a pouco os motivos ele resolve baixar um decreto que obrigava todos do Império a se alistar eu fico imaginando a cena César Augusto sentado lá no seu escritório na mesa de mármore e assim e aí o secretário chega humilde com assim uma penca de umas 30 petições ou documentos que tem que ser assinado ele diz o primeiro talvez nem ele talvez nem lesse César Augusto assinasse segundo ele assinou qual o próximo secretário não tem um pedido aqui para fazer paz lá na província está autorizado qual o próximo o Senado está achando que está na hora de fazer um recenseamento deixa eu assinar aqui ele não tinha a menor ideia de que na hora que ele estava assinando aquela lei que obrigava todos a se recensear ele estava na verdade cumprindo a determinação do verdadeiro rei soberano e imperador de todos o nosso Deus quem era o governador Quirino está aí no verso 2 esse o primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria Quirino aparentemente governou a Síria que era a província romana onde estava a Palestina em dois períodos e é interessante que nos dois ele mandou fazer um recenseamento por ordem de César e aqui Lucas se refere ao primeiro recenseamento que Quirino fez mal sabia César e Quirino que um outro soberano já havia baixado desde a eternidade um decreto sobre aquele decreto para que assim cumprisse as profecias dos antigos profetas de Israel o decreto de César Augusto foi a causa direta do nascimento de Jesus em Belém pobre e desapercebido esse é meu ponto Deus governa todas as coisas e dispõe até mesmo dos mais poderosos reis e soberanos para a realização dos seus planos por isso nós não precisamos temer os nossos semelhantes porque mesmo sem saber eles estão debaixo do controle direto do Todo Poderoso Senhor dos Céus e da Terra mas eu tenho um terceiro ponto aqui Deus governa não somente as grandes coisas mas até os mínimos detalhes que nos acontecem não somente o decreto do Imperador mas há outros pontos aqui na história que Lucas nos relata que mostram que esse governo de Deus se estende a todas as coisas Lucas não diz mas nós sabemos de outras fontes que havia alguns requerimentos naquele censo que provocaram o acontecimento final que foi o nascimento de Jesus lá em Belém os imperadores determinavam recenseamento por dois motivos alistamento militar e pagamento de imposto eles queriam saber quem são as pessoas em idade produtiva debaixo do seu governo para que estas pessoas pagassem imposto então o interesse era financeiro e também eles queriam saber os homens com a certa idade provavelmente 18, 19 anos ou mais cedo naquela época para poder serem alistados dentro da milícia romana do exército romano que sempre estava precisando de soldados é interessante que os judeus eram isentos do serviço militar José não precisava se alistar para servir ao exército mas não estava isento do imposto por isso ele tinha que ir a Belém ele não precisava ter levado Maria só que na província da Síria onde Quirino era governador tinha uma lei que dizia que mulheres acima de 12 anos tinham de pagar uma taxa também então por isso que Maria vai porque você deve ter perguntado por que José fez essa viagem com a mulher de 9 meses se ele é que tinha que se recensear ela podia ter ficado Maria somente naquela província da Síria as mulheres acima de 12 anos tinham obrigação de se alistar de fazer o recenseamento e aí então você encontra Maria indo Maria também era da ascendência ou da descendência de Davi por isso ela também tem que ir a Belém com seu marido outro detalhe a distância entre Galiléia e Belém era de 10 quilômetros Belém estava ao sul da Galiléia e que daria 3 dias de viagem normalmente quando eles chegam na cidade a hospedaria está lotada por causa da quantidade de pessoas que foram ali se alistar de repente aparece uma possibilidade numa manjedoura numa manjedoura na verdade há tradições muito antigas que dizem que era uma gruta que servia de estábulo para guardar os animais por isso que alguns algumas representações muito antigas do nascimento de Jesus colocam dentro de uma gruta onde então os animais eram protegidos durante a noite e lá tinha a manjedoura que era onde se colocava o feno a palha enfim o que o animal precisava para comer e aquilo virou um becinho e tudo combinou com aquilo que Lucas diz no verso 6 estando eles ali aconteceu se completarem os dias bateu certinho que não adiantava nada José e Maria irem para Belém se não tivesse chegado exatamente o tempo do nascimento de Jesus a viagem longa e demorada o estresse do hotel fechado lotado os requerimentos dos detalhes de Maria e também tudo contribui como o encaixe de peças num quebra-cabeça formando o quadro final que o profeta Miquéias tinha dito e Isaías tinha dito que ele humilde e desapercebido ia nascer numa cidade pequenininha ou seja todos os detalhes da história no final levam para o que diz o verso 7 e ela deu à luz o seu filho primogênito lá em Belém como o profeta tinha dito mas um ponto aqui que eu queria dizer eu quero aqui dizer para vocês ou chamar a atenção para que essa é a maneira pela qual Deus costumeiramente dirige a nossa vida o milagre que é o que está no verso 7 é uma ação excepcional de Deus eu sei que nós vivemos numa época em que as pessoas dizem que se não tiver milagre não tem Deus Deus só está no milagre e eu sempre aponto para esse episódio aqui o maior de todos os milagres que foi Deus se fazer homem e nascer aconteceu através da ação indireta de Deus governando a história e os acontecimentos não é interessante isso? o evento central na história da redenção que é o nascimento do filho de Deus Deus feito homem ele acontece cercado de providências ações de Deus na história decretos de imperador pagão hospedaria lotada uma viagem que dá o tempo certo tudo concorreu de maneira natural para o plano de Deus hoje eu sei hoje eu sei no Brasil há um tipo de evangelicalismo que defende que se Deus que Deus se move no sobrenatural vou usar a expressão deles eles estão sempre atrás do mover sobrenatural tem que ter um mover sobrenatural não teve nenhum mover sobrenatural aqui o que é que é de sobrenatural um imperador está despachando lá os seus papéis o que é que é de sobrenatural você obedecer uma lei e se recenciar o que é que é de sobrenatural chegar numa cidade não tem um lugar no hotel você sai procurando o que tem e entra lá como única opção o que é que tem de sobrenatural nisso não tem mover sobrenatural nenhum mas tem pessoas hoje que só querem um mover sobrenatural só que Deus na maior parte do tempo ele se move no natural desculpa o sobrenatural é uma exceção sobrenatural é quando Deus suspende as leis normais que ele já determinou é quando Deus intervém no curso da história suspendendo a maneira normal pelas coisas acontecem e fazendo acontecer de forma direta pelo seu poder aquilo que ele quer tem um milagre aqui sim está no verso 7 é o nascimento do seu filho mas esse milagre ele só aconteceu porque Deus na sua providência não sobrenatural mas usando os meios naturais que ele próprio estabeleceu fez com que viesse acontecer o mundo ou modo normal regular e claro de Deus agir no mundo é mediante o uso de meios leis e circunstâncias naturais e humanas eu quero terminar com algumas aplicações para nós aqui eu não estou dizendo aqui que Deus não vai operar milagres eu não estou dizendo aqui que Deus não se move no sobrenatural para usar a expressão eu não estou dizendo que Deus não é poderoso para intervir de uma maneira inesperada numa circunstância mudando completamente o curso dela nos beneficiando em resposta às nossas orações ele pode ele é Deus ele faz o que ele quiser o que eu quero dizer é que a Bíblia nos ensina que Deus age na história através da providência a maneira normal de Deus nos sustentar por exemplo não é fazer um corvo trazer pão todo dia como ele fez para Elias nem o maná cair do céu para os israelitas no deserto a maneira normal de Deus nos sustentar é abrindo portas para que você estude você se prepare você trabalhe você tem uma profissão e você ganha o seu dinheiro você pode pedir a Deus o que ele nos disse que deveríamos pedir dá-nos o pão nosso de cada dia mas isso não quer dizer que Deus vai abrir uma janela no teto da sua casa e cair um pacote de pão francês todo dia para você o que significa é que ele vai guiar as circunstâncias guiar os acontecimentos para que você consiga um trabalho que você trabalhe e você ganhe o seu salário e o gaste da maneira correta nós podemos orar para que Deus nos cure das nossas doenças e Deus pode curar como Jesus curou cegos aleijados e levantou mortos se ele quiser ele faz isso mas a maneira normal pela qual Deus responde as nossas orações é através dos meios que ele já estabeleceu através da medicina através da química através do conhecimento que nós temos no corpo humano de substâncias que estão na natureza que nos auxiliam a recuperação é a maneira normal dele fazer isso ele pode fazer um milagre claro que pode eu estou dizendo isso porque às vezes as pessoas ficam decepcionadas com Deus porque pedem a Deus o que Deus nunca prometeu que daria um milagre às vezes a resposta de Deus é muito mais simples do que você imagina ela está diante de você eu gosto daquela história que vocês na certa já ouviram teve uma enchente numa cidade o rio quebrou estourou a barragem e começou a inundar a cidade e aí mandaram evacuar a cidade todo mundo tinha que sair aí tinha um crente lá era o crente mais piedoso da igreja que ficou na sua casa todo mundo foi embora ele ficou na casa aí o pessoal levantando as calças já andando cada um com suas cores na cabeça disse ó seu João você não vai sair não disse não estou orando aqui Deus vai me libertar Deus vai me dar livramento a água continua subindo o pessoal já passa com água aqui nos peitos nadando saindo da cidade seu João e seu João lá água aqui seu João não vai não estou orando Deus vai me libertar então a água já tomou o primeiro andar ele sobe no segundo aí já passa os caras de bote de barco o pessoal já passa de barco seu João vamos embora estou orando aqui seu João vamos embora entra aqui não estou orando Deus vai me livrar finalmente chega no telhado seu João fica lá no telhado passa o helicóptero da polícia dos bombeiros dizendo seu João vamos embora não Deus vai vai me livrar e seu João morre afogado e chega no céu e quando chega no céu ele diz assim mas Deus eu estava orando para o senhor me livrar o senhor não fez nada disse ó João eu mandei uma canoa mandei um helicóptero você não quis então tem muita gente assim de repente a resposta está na sua frente os caminhos de Deus a providência dele como ele nos guia e nos orienta é menos Deus claro que não mas mostra a sabedoria dele o poder dele e a misericórdia dele foi assim que Jesus nasceu meus irmãos o nascimento de Jesus que nós comemoramos durante esse mês sem dúvida nenhuma é o evento mais importante na cristandade dentro dos atos salvadores de Deus na verdade é uma combinação encarnação, morte e ressurreição mas ele inicia os atos salvadores de Deus em Cristo Jesus e nós louvamos a Deus por isso mas vemos também como Deus encaminha a história para a realização dos seus planos e como nós devemos confiar nele todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus há um Deus que está no controle por isso não se desespere não se angustie não viva aflito ansioso e preocupado com temores humanos nem com medo do amanhã porque há um Deus que controla a história e todas as coisas e ele ama o seu povo e ele faz com que ao final a glória seja dele para o louvor da sua glória e alegria do seu povo amém